Exatamente, vários confrontos tem sido registrados, principalmente na região do Nova Pampulha, cerca de 12 dias atrás tivemos o confronto, esse final de semana, no sábado tivemos outro confronto e nessa noite, de domingo para segunda, outro confronto, dessa vez envolvendo um carro roubado, fuga, tentaram atropelar um policial, quer dizer, atropelaram um policial na verdade, tentaram, não chegaram, atropelaram, e aí você vai ver, até o Correia vai trazer informações, você vai ver que no meio da matéria... E o que aconteceu? Porque o jornalismo é assim, Tiago, a gente tem um script, mas a vida real é cheia de surpresas. O que aconteceu? No meio da matéria ela foi interpelada por homens encapuzados. No meio da gravação da Etel? No meio da matéria, você vai ver. E aí? Não vou falar nada não, vamos conferir com a Etel Correia. Vamos conferir. Olha, Renato, segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam uma operação aqui na região do bairro Nova Pampulha para coibir uma guerra entre gangues ligadas ao tráfico de drogas, quando então, de acordo com os militares, eles receberam informações de que um veículo passava pelas ruas impondo um toque de recolher, exigindo que comerciantes fechassem as portas em função da morte de um suspeito. Foi aí então que os policiais visualizaram este veículo passando e deram a ordem de parada, mas segundo os militares, o motorista desobedeceu e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro. Foi aí que se iniciou uma perseguição, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, em uma rua próxima daqui, então esses homens teriam batido em uma viatura da polícia militar. O que fizeram aí, covardia, os meninos não estavam armados, os policiais foram atrás deles, não teve nada disso aí que eles falaram, isso aí não, covardia da GEPA, covardia. Não estava tendo toques recolhidos, não? Não estava tendo nada disso não, os meninos passaram no carro tranquilo, eu estava lá em cima da padaria, eu vi a cena acontecendo. Já procuraram a polícia, fizeram denúncia com a regentoria? Já, o pessoal fez lá, mas eles estão querendo tomar o tráfico, é isso? Os policiais estão pior do que bandido. Eles estão pegando revólver e é direto, é isso? Os policiais estão morrendo, sem matar. É, pode subir aí, eles estão matando só inocentes aí. Quando a polícia é uma guerra, digamos, tá? Não, tem não, tem não. De acordo com a polícia militar, esses homens, então, saíram em fuga pelo bairro em alta velocidade, colocando a vida de pessoas em risco e também a dos militares. Em uma rua próxima daqui, o carro se deparou com um cerco militar e aí teria jogado, o motorista teria jogado o carro deles em direção a um soldado, que foi jogado para o alto logo depois de ser atropelado. Esse militar foi socorrido, levado para o hospital e não corre risco de morrer. Durante ainda a operação policial, os militares dispararam contra o veículo dos suspeitos e dois homens que estavam no carro foram atingidos. Um deles acabou morrendo. O outro foi levado para o hospital Risoleta Neves, onde continua internado. Há cerca de dez dias, no último dia 12 de abril, um tiroteio em Beco, conhecido como ponto de venda de drogas no mesmo bairro, terminou com dois suspeitos e um policial militar baleado. A polícia informou que recebeu denúncia de que havia uma grande movimentação de comércio ilícito no local e de que homens armados ameaçavam moradores. Foi montada uma operação e aconteceu o confronto. Um policial baleado no tiroteio foi socorrido sem risco de morte. Um suspeito não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O outro foi socorrido e ficou sob escolta militar no hospital Risoleta Neves. Na região, o clima, nesta segunda-feira, é de muita tensão. É, Tiago Reis... Ô, Renato, a TV Alterosa é diferente mesmo, né? Nós dando espaço para todo mundo. Você vê que os caras, encapuzados, tiveram o direito de dar a versão deles ali no meio da matéria, Renato. É, é aquela história, né, Tiago? Mas falar, né, enfim, eles estão com essas acusações, a polícia militar nega com veemência e o que a gente tem visto aí são confrontos ali na região do Nova Pampulha, né, nessa noite. Vamos falar desse caso específico, né? Olha, você viu que os caras estão encapuzadão, né? Enfim, eu acho que se querem apresentar uma denúncia, procurem a concedoria da polícia militar, né? Se eles têm, acham que estão embasados para isso. Mas eu estou vendo aqui na live, tem muita gente, inclusive, parabenizando a TV Alterosa. Por quê, Renato? O jornalismo é isso que você falou. Sai com o script. A Etel estava ali preparada para fazer, né, a sua descrição. Apareceu essa abordagem e ela imediatamente abriu espaço a eles, ó. E nós fizemos a nossa parte, né, Renato? É. Agora, daí aprovar é outra coisa, né, Renato? É, é isso que a gente tem que deixar bem claro. A gente dá a voz para todo mundo, mas não estamos assinando embaixo, não. Mas, Renato. Que é bem diferente. A cena foi feita, viatura com tiro no capu. É, você viu a viatura com a marca de disparo. O Citroën estava todo arrebentado, Renato? É, o Citroën roubado, foi roubado em Belo Horizonte, 18 de março. Olha lá, Renato. É, a polícia estava lá fazendo patrulhamento na região porque, na noite anterior, já tinha tido um outro confronto com outro traficante, né, com troca de tiro. Ali da região mesmo? Ali da região mesmo. Opa! Também teve morte. O negócio de espaziada está demais, Renato. É, houve um boate de toque de recolher. Inclusive, moradores me mandaram mensagem que traficantes estavam querendo impor um toque de recolher. Então, a polícia foi lá garantir a ordem, né, porque esse trem de toque de recolher não pode existir, né? É verdade. Não é assim que a banda toca. E aí, se deparou com esse carro roubado, né, viram que o carro era roubado, começou a perseguição, né, fizeram o cerco do bloqueio, os caras furaram, você viu que bateu de frente na viatura, né? Que pancada, hein? E aí, troca de tiros, um 3-8 com munições deflagradas, um disparo até atingiu a viatura e aí foi aquilo tudo mesmo. O rapaz que morreu. Tem passagem por tráfico de drogas, receptação. Aí o tiro na viatura, Renato? É, ali, você viu? No capu do carro. É. Caramba. E aí, ó, você viu como é que bateu de frente mesmo na perseguição, né, rapaz? Olha como é que estourou o capu, rapaz. Então é aquela história, né, Tiago? É a vida do crime, meu irmão, não dá caniza pra ninguém. É isso que a gente fala aqui todo santo dia. Camarada andando de carro roubado, armado, vai trobar com a polícia, o bicho pega mesmo. Bateu de frente? Bateu de frente. Nesse caso, literalmente, né, Renato? Nesse caso, literalmente, bateu de frente. Você viu ali a imagem, né, da batida frontal, né, põe ali de novo, por favor. Que pancada, Renato. Nú, repetiu a viatura, hein, bicho? Agora, o policiamento, né, conversei com o Tenente Coronel Anderson Coelho, comandante do GER, lá da terceira região. É o Anderson Coelho, Renato? Isso. Policiamento reforçado, né, para coibir qualquer ameaça de toque de recolher. Lá em Vespasiano? Lá em Vespasiano, lá no Novo Bambu. Inclusive, o comércio tá todo aberto e tem que ser assim, né? E fazer uma operação extensiva, hein, Renato? Exatamente. Aí o cara quer fazer uma denúncia, vai lá na concedoria, ó, leva lá, né? Leva lá, que aí será investigado. É isso.